Nós não amamos a justiça, não amamos a ética, nós praticamos simplesmente por um interesse social. É errada a frase que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, ladrão já nasce feito. Nós achamos que é muito impune aquilo que a gente pensa, que qualquer pessoa pode pensar qualquer coisa, não é visto, não é contemplado em sociedade, portanto aí você tem o anel de gizes, que na verdade é uma ilusão. Você pode contar esse mito do anel de gizes? Esse é um mito bastante interessante. Gizes era um pastor lídio e se diz que era um homem reconhecido na sua sociedade como muito honesto. Uma ocasião ele estava pastoreando as suas ovelhas e teria encontrado uma espécie de um túmulo onde havia um guerreiro antigo, algo assim, que ele tinha no dedo um anel, uma pedra. E Gizes retira esse anel do dedo desse cadáver e coloca no seu próprio dedo. Quando ele participa das assembleias dos pastores, ele percebe uma coisa curiosa, que cada vez que ele vira essa pedra para dentro da mão, ele se torna invisível. As pessoas começam a perguntar entre elas, onde foi o gizes? Gizes estava aqui agora mesmo, sumiu? E depois ele vira a pedra para fora, volta a aparecer. Aí são colocadas duas possibilidades. A primeira delas é que Gizes, usando o anel, como ele era um homem reconhecido como honesto depois, ele quebra totalmente esse comportamento, se torna uma pessoa libertina, uma pessoa desonesta, uma pessoa que rompe com todas as tradições morais da sociedade, seduz a rainha, mata o rei, faz tudo que você possa imaginar. Aí vem aquela questão fundamental que a gente sempre coloca, o que faríamos nós com esse anel de Gizes na mão? É basicamente uma questão que perdura ao longo da história. Mas além disso, Platão ainda vai mais além. Ele imagina o seguinte, imagina a segunda possibilidade, em que Gizes, usando esse anel, continuasse tão honesto quanto ele era antes. E o que as pessoas, ao saber disso, pensariam? Imagine que a princípio, em conjunto, em comunidade, elas elogiariam demais. Nossa, que maravilhoso é o Gizes, que homem íntegro, por medo de que ele, invisível, pudesse provocar algum mal a elas. Mas uma vez que elas estivessem a sós, quando a última porta se fecha atrás delas, elas diriam, que tolo, que idiota que é o Gizes. Se esse anel estivesse na minha mão, me daria muito bem. Ou seja, no fundo, ele vai reduzir. Nós não amamos a justiça, não amamos a ética. Nós praticamos simplesmente por um interesse social. Porque, de uma certa maneira, se todos somos injustos, vai que alguém tem condições maiores do que a minha. É mais esperto, é mais inteligente, seja lá o que for. Eu sofro um dano maior do que aquele que eu sou capaz de provocar. Portanto, eu tenho prejuízo. Então, nós fazemos um acordo entre nós. Eu não te roubo, você não me rouba. Eu não te causo nenhum mal, você não me causa nenhum mal. Mas, se houver um anel de Gizes, aí que mal tem. Lógico que cada um vai tirar as suas vantagens. O que eu acho interessante comentar é que a gente realmente tem esses anéis de Gizes. Eles existem, de fato. Como, por exemplo, no pensamento humano. Nós achamos que é muito impune aquilo que a gente pensa. Que qualquer pessoa pode pensar qualquer coisa, não é visto, não é contemplado em sociedade. Portanto, aí você tem o anel de Gizes. Que, na verdade, é uma ilusão. Porque, da mesma maneira que Platão fala que nós temos um plano das ideias em um plano concreto. Tudo aquilo que vive reiteradamente no plano das ideias, tensiona o mundo manifestado para vir a vida. Portanto, se você alimenta repetidamente uma ideia, numa fresta de desatenção, ela vai vir a vida e vai gerar um fato na tua vida. Mais cedo ou mais tarde. E também, um outro anel de Gizes que é bastante comum, que a gente pode ver em sociedade, é o poder. Se eu tenho o poder, eu me sinto numa situação onde eu posso fazer o que eu quiser e sou totalmente protegido por esse poder. Não posso receber uma contrapartida à altura. Então, eu me sinto, muitas vezes, muito à vontade. Mais do que se poderia, do que se deveria, não é? Para manifestar aquilo que eu sou. Daí que, muitas vezes, se pensou na história que o poder é algo que corrompe. É algo que traz à tona aquilo que o homem tem de pior. É uma coisa com a qual eu, legitimamente, não concordo. Não acho que seja assim. Existe uma frase de um escritor brasileiro que eu gosto muito, que eu considero como um filósofo, que é Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis tinha reflexões excelentes. E uma das suas frases famosas que ele dizia na Marmota Fluminense, ele dizia o seguinte. É errada a frase que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, ladrão já nasce feito. Muito bom. Então, de uma certa maneira, se eu guardo dentro de mim uma intenção de tirar proveito do outro de maneira fácil, o poder vai trazer à tona isso. Vai potencializar essa minha tendência. Agora, se eu trago dentro de mim um pacto com a minha consciência de integridade, de lisura, de honestidade, o poder vai potencializar isso que eu tenho. Ele não vai inventar em mim uma falta de ética. Ele vai simplesmente trazer à tona aquilo que eu tenho. Agora, como muitas vezes a nossa ética, a nossa justiça, é mais uma ética de coerção do que de convicção, evidentemente o poder vai potencializar uma tendência a tirar proveito das situações. Mas se eu tivesse dentro de mim uma ética por convicção, é logicamente eu continuaria fiel a essa ética. Que é a grande questão, a grande dualidade ética que eu sempre gosto de falar. Nós consideramos muito, como diz Hobbes no Leviatã e outros autores, que nós temos um contrato social, onde todos nós firmamos um hábito para tornar a vida em sociedade viável, de não causarmos danos uns aos outros. Só que tem uma frase de um outro filósofo, que eu gosto bastante, que é Francis Bacon, ele fala sobre a esperança, não tem nada a ver com a história, mas tem muito a ver no final das contas. que ele diz que a esperança é um ótimo almoço, mas um péssimo jantar. Na hora do jantar já era para você estar fazendo alguma coisa, e não só esperando. Eu também acho que esse contrato social, esse pacto social é um ótimo almoço, mas na hora do jantar você já deveria ter consciência social. Ou seja, a ética não deveria ser só uma coerção que você faz por medo ou desejo, já deveria ser uma convicção, onde as pessoas fazem pelo que são, ou seja, pelo que acreditam, porque consideram que é digno de ser um ser humano, agir dessa maneira. Porque senão nós temos exatamente o que Platão fala, uma sociedade eternamente vigiada para ser ética, para ser honesta, para ser justa. Nunca chegamos a uma situação de uma sociedade regida pela consciência humana, ou seja, pela convicção. Ainda quando a última porta se fecha atrás de mim, eu continuo sendo ético. Existe um conto zen que fala que havia um mosteiro que estava quase desmoronando, já era secular, já era muito antigo. E os monges, muito jovens, chegam para o seu mestre que estava meditando e vão conversar com ele sobre esse fato. Mestre, pois não, meus jovens, o que está acontecendo? É porque o mosteiro está quase desmoronando, sabe? A gente precisa fazer alguma coisa, você está vendo? Ele está quase caindo na nossa cabeça. Aí o mestre aproveita dessa situação. Mestre, enquanto oriental, nunca é muito confiável. Eles sempre estão querendo submeter os discípulos a alguma prova. Ele se aproveita dessa situação para criar uma prova para os discípulos. Ele pensa, olha, fala, é verdade, vocês têm razão. Realmente o mosteiro está quase desmoronando. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas acontece que nós somos monges mendicantes, não temos nenhum recurso. De onde a gente vai tirar recursos para comprar o material necessário e reformar esse mosteiro? Ah, tenho uma ideia. Existe um povoado que fica aqui perto, vocês sabem? Claro, a gente conhece, vai sempre lá. Pois é, vocês vão lá. Vão e roubem tudo o que vocês puderem. Porque assim a gente pega esse material, vai no outro povoado, vende e converte em material para construir o nosso mosteiro. Está certo? Os jovens se chocam. Como assim, mestre? Roubar é roubar. É uma necessidade. Nós temos que construir o mosteiro. O que vamos fazer? Vocês roubam. Agora tem uma condição fundamental. Vocês não roubem se alguém os estiver vendo. Se tiver alguém vendo vocês, não roubem, porque é a fama do mosteiro que está em jogo. Uma fama secular. Portanto, só roubem se vocês não estiverem sendo vistos por ninguém. Os jovens meio confusos, mas, enfim, o mestre está mandando. Um pouco de Maquiavel Zen, os fins justificam os meios. Vamos lá, vamos embora e foram roubar. Quando o mestre se levanta, termina suas meditações e entra no mosteiro, tinha um jovem que tinha ficado lá. Ele acha aquilo estranho e vira para o jovem e pergunta, o que você está fazendo, meu caro? Ele diz, ué, mestre? Eu estou fazendo o que o senhor mandou. Como assim fazendo o que eu mandei? Seus colegas tudo foram para a cidade roubar. O que você está fazendo aqui? Ele diz, não, mas não foi isso que o senhor mandou. O senhor mandou que eu não roubasse se estivesse alguém me vendo. E eu estou me vendo o tempo todo. Portanto, não dá para roubar. Eu acho isso muito interessante, muito forte. Estamos permanentemente diante da nossa consciência. Se ela não nos vê, não somos propriamente humanos. Quando a consciência nos vê, nós temos a obrigação de sermos dignos da condição humana. Em qualquer momento. Antes ou depois que a última porta se feche através de nós. Isso nos remeteria a uma outra situação. De sair do pacto social, do contrato social, para a consciência social. Para uma condição humana plena. Que não tem uma ética, uma moral, uma justiça para inglês ver. Mas para si próprio. Voltada para si próprio. Salve família, canal Mente e Evolução. Para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria. Entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.